Hoje de viagem! Não tem ninguém em casa não, hein? De novo, guri! Eu vou falar com seu pai. Eu tô lhe dando a ideia. Se eu te pegar, eu vou dar um bocado de cascudo na sua cabeça. Se eu cair pra um tento. Pode, viu? Venha, venha, eu! Vem que eu levou! E aí, velho? Vem cá, vem cá. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Deu um chocolate. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, né? Corre! Ai, desgrama um pinto. Agora eu vou esvaziar, pivete. Que prazer. Ah, peguei você, né, seu lazaretto? E tá furando o pneu roubando meus bichos, rapaz. Rapazinho! Rapazinho, seu pare otário. Ei, 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 ei. Ai, 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 ai. Não é assim não, viu? Não é assim não, viu, vizinho? Rapaz! Filho! Tá furando meu pneu roubando meus pinto, rapaz. Não! Ô, ô, paiinho! Rapaz, universal da ONU, vizinho. Você é uma excelência, uma pessoa maravilhosa. Eu te considero como meu padrinho, vizinho. Pai, ô, paiinho. Você, eu sonhei com você que o senhor era uma pessoa maravilhosa e íntegra. E o senhor vai pro céu. Ah, nessa criança? Você é um saturnal demônio do cabelo louro. Pai, paiinho. É aqui, meu. Pai, paiinho. Quem é coisinha linda do papai? Eu sou eu! Ah, 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 ah. Ele é um 5, rapaz. Mas não sou um supaço, tá, rapaz? Tem pessoas que nem você que lê no Brasil pra esse buraco que tá, rapaz? Mas o senhor é ignorante? Na verdade, paiinho. Seu monstro! Você é muito agressivo. Eu vou te falar só uma coisa, vizinho. Oi. O meu filho é um anjo. Nós abrimos. Ei, te cu, tu. Pode sair daqui, meu filho. E teu nome. Pra você não se contaminar com essa fraca! Ô, ô Jesus Cristo! Vê se não dá vontade de matar uma desgraça dessa! Coisa linda! Esse cabelo é o cabelo de um anjo! Uma bênção! Tchau vizinho! Bora, meu filho! Bora, 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 bora! Ô vizinho! Eu vou te pegar, vou pra desgraça! Meu filho é que você mora! Você não viaja não! O que? O que? Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Oxi! Quer dizer que você vem brincar de bater? Não me chama não, mano! Não é brincar de bater! Você me conhece? Não! Ah, vai me conhecer agora! O cara que bate na cabeça não dá nada! E você? Pivete AIDS! Dá um pau nele, negueba! Vai dar o que? Você sabe o que isso aqui? Não! Isso aqui é uma binga de jegue! Vai tomar! Vai tomar duas! Vai tomar! Vai tomar! Dá um pau nele, negueba! Eu não vou bater nele, sabe por quê? Porque amanhã disse que é errado, eu batei em ponta de fato! Ele pegou o ar! Ih! Vai pegar, mano! Ele pegou ar! Ele vai enchar! Vai tomar! Ele vai virar o Super Saiyan! Ele vai te matar! Qual foi aí, Pivete? Qual foi aí, meu irmão? Qual foi aí que eu vou embora que ele vai matar o mundo? Vai ir leve, Pivete! Pera aí, rapaz! Pô, velho! Me ajuda aqui! Eu tô com dois aqui, velho! Me ajuda, porra! Esse cara vai fazer o gol na porra aqui, ó! Ó, velho! Me ajuda! Calma! Fando de otário, preguiçoso, não quer nem brincar, não quer brincar, sai do bala, velho! Acabou com essa porra! Ninguém vai brincar com essa porra! Ninguém vai brincar com essa porra! Agora eu vou levar minha porra pra cara! Só deixa a bola se tiver ganhando, você é desse, né? Tá certo! Vem mais! Meu filho! Meu pai! Meu filho! Meu pai! Meu filho! Meu pai! Meu filho! Cagador! Traidor! É o que, rapaz? Caidor! Você tá me chamando de traidor? Tô sim! O senhor ficou nu, mas Juliana lá! Sem mãe ver! Rapaz, rapaz! Fecha a cara! E por acaso, seu pai tá aqui pra fazer o quê? Pra te presentear com esse presente que eu trouxe presenteado pra você! Pra você esquecer esse assunto dessa porra aí! Que já esqueceu! Já esqueci! Já esqueceu! E o presente é seu! Obrigado, painho! Tá morrendo! Olha o que meu pai me deu e você não tem! Ih, rapaz! Chamou de pobre sem criatividade, velho! Calma! Eu não deixava essa porcaria aqui, ó! Peraí que você vai ver! Eu posso ter o melhor! Não, você é pobre! Não, peraí que eu sou barulho! Calma! 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 Calma!